Olá, bem-vindo a mais uma reportagem produzida pelo núcleo de programas da TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje mostra um mercado que tem crescido muito, o mercado de eventos. Que brasileiro gosta de festa, isso todo mundo sabe, né? Mas você aí de casa tem ideia de quanto esse mercado de eventos fatura por ano no nosso país? Mais de 12 bilhões de reais. E a explicação para esse valor pode estar em uma velha e conhecida frase, o sonho não tem preço. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram nessa ordem o mercado. Mas isso não quer dizer que todas as empresas do ramo sejam qualificadas. Ana Lúcia teve uma péssima experiência no próprio casamento. No dia do meu casamento eu tive que para o salão de festa organizar meu salão de festa, porque ela não foi lá à tarde. E o pessoal da decoração me ligando, querendo saber detalhes. Eu peguei meus parentes que estavam de fora e fui embora, colocar a cadeira no lugar, mesa no lugar. Depois desse dia, ela largou a vida de servidora pública e abriu uma empresa. Há mais de 20 anos no mercado, Ana é especialista na área de cerimonial, responsável por organizar casamentos, colações de grau, bailes. Se você quiser ter uma tranquilidade, paz no evento, é bom, porque a gente está sempre pronto para atender. Às vezes acontece eventualidade no evento que você tem que sair correndo atrás de um fornecedor que um furou, o outro não veio. Os profissionais dessa área precisam estar preparados para atender. E não adianta se aventurar. O bom organizador de eventos tem virtudes específicas. Em primeiro lugar, ele tem que ser ético. Tem que ser detalhista, extremamente organizado, porque se ele não for organizado, o que vai acontecer? Ele pode marcar com dois clientes para o mesmo dia uma festa. Eles têm que ser muito educados. É por isso que no curso de eventos tem a matéria de etiqueta social e profissional e a mesa. Ele tem que ter essa característica também. Tem que saber tratar bem as pessoas e a equipe com a qual ele vai trabalhar. Existe o curso de graduação que forma o turismólogo e que tem na grade a disciplina de eventos. Mas são os cursos técnicos que trazem uma bagagem de informações maior e mais específica. Nós sempre incentivamos para os alunos que eles sejam empreendedores. Tem que correr atrás. Os nossos alunos não estudam para serem funcionários de alguém. Nós temos essa consciência que estamos aqui para capacitar para eles serem os próprios gestores do negócio. Portanto, o incentivo que nós damos é, eu gosto de produção cultural. Vamos focar nisso aqui. Traga a sua ideia que a gente trabalha em cima. Ah não, eu gosto de cerimonial público. Vamos focar nisso aqui. Como é que você consegue entrar nessa carreira? Ah não, eu quero trabalhar com licitação e contratos de editais para o Ministério, eventos para o Ministério. Então vamos trabalhar o seu edital. As irmãs Vilma e Suzete estão no segundo semestre do curso técnico em eventos do Instituto Federal de Brasília. Curso gratuito de um ano e meio, onde aprendem na teoria e na prática a planejar, organizar, executar e finalizar um evento. Eu gosto muito da parte do planejamento. Eu já tenho outras formações também. Eu venho da área contábil, então é a parte que eu me identifico muito. Tem vários facetas do setor de eventos, né? Então acredito que o mercado está aberto para todos, desde que haja uma especialização, né? A professora Mônica Taveira lembra que quem estuda essa área aprende também a lidar com a responsabilidade. É uma coisa muito séria, que envolve vidas, né? Porque se você tiver um incidente dentro de um evento, pode matar um monte de gente. Então, para isso, você tem que tomar medidas de segurança, né? Dentro do seu planejamento, para que não ocorra nada e venha ter uma fatalidade. Acompanhamos o ensaio desses alunos que estão se formando no ensino superior. A empresa da Ana organizou a colação de grau. E antes do grande dia, eles até ensaiam como devem receber o diploma. Da benevolência e da confiança dos homens. E mesmo no dia do evento, fazendo isso tudo, ainda pode acontecer algum imprevisto? Ah, os imprevistos! Eles acontecem mesmo. Ana conta que já passou um aperto danado durante um casamento. Já aconteceu do bolo não chegar, a gente tem que ligar para outra pessoa e pedir para ela me emprestar uma maquete para a gente poder colocar na mesa do bolo. O advogado e professor de direito do consumidor, João Guilherme, diz que não entregar a tempo um serviço ou produto contratado é um dos problemas recorrentes no mercado de eventos. Os abusos que são cometidos pelas empresas, quando dá configuração de um possível ato ilícito, é geralmente não entregar algum produto, não cumprir os prazos, não ter a realização do evento, e inclusive até criar constrangimento perante aos familiares que, de certa forma, já estão já convidados para esse evento que foi contratado. Imprevistos à parte, Ana Lúcia explica que nesse mercado, inovar é fundamental. Hoje em dia, a maioria dos alunos da graduação, por exemplo, abre mão do baile de formatura. A gente tem sentido muito isso, mas a gente está se reinventando para poder fazer o baile voltar a virar um momento único. Esse especialista explica que a crise econômica dos últimos tempos bateu no bolso dos brasileiros e isso refletiu diretamente nos gastos extras, como festas, por exemplo, que ficaram em segundo plano em muitas famílias. Todos os mercados estão sujeitos realmente à crise que está pairando no ar, não é mais apenas um boato, não é mais apenas uma nuvem. A gente enxerga alguns dados concretos de crise. A vantagem do mercado de eventos é que ele é muito diversificado. A sorte é que mesmo com a crise, a capital do país movimenta 100 milhões de reais por ano com eventos. Brasília tem uma particularidade muito interessante em relação ao resto do Brasil, é que aqui boa parte das pessoas conseguem o seu primeiro emprego por meio de um serviço público, que é um emprego geralmente bem remunerado, acima da média, e com uma certa estabilidade financeira. Isso proporciona que as pessoas que vêm dos vários cantos do Brasil, ao conseguirem um emprego dessa natureza e ter a possibilidade de fazer um casamento em uma união, elas conseguem realizar dois sonhos ao mesmo tempo. Então eu acho que isso acaba motivando Brasília a ter um destaque acima da média no cenário nacional. Parece até que o Álvaro conhece a Thais e o Vitor. Eles se encaixam mesmo nesse perfil. Os dois têm menos de 30 anos, são servidores públicos e realizaram o sonho de se casar no início desse ano. Olhando as fotos, a gente até pensa que foi fácil organizar e tirar do papel o casamento tão esperado. Dá muito trabalho, é muito estressante. É muito bom, é um momento único na vida assim, mas é muito estressante. Você tem que estar muito disposta para tudo, assim, é uma jornada. A gente ficou quase um ano só focando no casamento. E mesmo com tanto planejamento e organização, eles ainda tiveram problema com o fornecedor. E aí foi pânico. Eu te conto já já. E aí E aí E aí E aí E aí